Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está te vendo pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreve agora no canal, ativa as notificações e compartilha com seus amigos. Ah, o mais importante, não esqueça de deixar o seu like e fique à vontade também para você comentar aqui embaixo, sugerir temas, se quiser elogiar, criticar, fiquem à vontade, porque o canal é de vocês, então é nóis, muito obrigada por você estar aqui comigo. Então, gente, hoje eu trouxe para vocês conceitos gerais de Guarani. O que é conceito gerais? Nomes de frutas, animais, entre outras frases, dois, ok? Vamos lá. Primeiro, vou falar de inseto, né? Nome de inseto. Primeiro, mosquito, né? Nyatiun, nyatiun, mosca, beru, beru. Vamos lá. O outro é barata, tarawe, tarawe. Agora, vamos passar para os animais, né? Primeiro, cavalo, cavadju. Vaca, luaca. Porco, curé. Ovelha, ovexá. Conseguiram pegar? É nóis. Agora, vamos para falar frases, né? Desses que eu falei. Vamos pegar o porco, né? Curé. Vou formar uma frase. Xê, rau, se, curé, tro, ó. Xê, rau, se, curé, tro, ó. Eu quero comer carne de porco. Então, no lugar do porco, vocês podem colocar vaca, ovelha, vai dar certo, ok? Xê, xê, rau, se, curé, pode ser também. Então, assim por diante. Vocês vão colocar depois do rau, se, vai dar certo, ok? Agora, vamos para passar para a próxima frase, tá? Pê, pê, dê, guá, né? Pê, dê, guá, rau, se, u. Pê, dê, guá, rau, se, u. Aquele cachorro quer beber água. Próxima. Aquele cachorro, no lugar do cachorro, vocês podem colocar qualquer tipo de nome de animais, até pessoas, ela vai dar certo, ok? Próxima frase é, é, xê, né? Xê, eu. Toda vez que você falar xê, ela vai ser, se referir, é, eu. Também pode ser sou, né? Em português, vamos falar assim, é, sou linda, né? Em Guarani é xê porã. Então, o outro também que a gente pode utilizar, eu, né? Eu fui no mercado, por exemplo, xê, ahá, mercado, pê. Tá vendo? Você utiliza ela, é, como se fosse eu e também sou, entendeu? A palavra xê, ok? E vamos ver o outro. O outro também é, é, outra frase que eu trouxe também pra vocês hoje é o seguinte. É, xê, xê, aguere, co, aula. Xê, aguere, co, aula. Eu tenho aula, né? E quando você for falar xê, aguere, co, aula, co, anga, é, é, presente, agora. É, xê, aguere, co, aula, co, anga. Eu tenho aula agora. Co, anga significa agora. É isso, gente, que eu trouxe pra vocês hoje. Não sei se vocês querem entender ou confundir mais vocês, mas vocês podem dar aquele like aqui embaixo.